A economia sem ignorar o social É preciso que a gente inaugure um novo ciclo Senta, senta, senta Recuperação da nossa economia Senta, senta, Meg Em primeiro lugar Dá patinha Isso, bebê De que vamos sim Equilibrar as trocas públicas De que vamos sim Recuperar os... E, Meg? Senta, senta, senta Senta Dá patinha Isso, bebê Aqui, Meg Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Vem Senta, senta Senta Dá patinha Que linda, mamãe Parabéns, filhinha